Oi, oi, boa noite. Eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas esse é o penúltimo encontro do Clube do Livro para falar sobre o Mulheres que Correm com Lobos, porque nós estamos chegando no penúltimo capítulo, nem acredito. Esse projeto começou no finalzinho de 2016 e tiveram interrupções no caminho, tiveram mudanças no formato, ficou mais espaçado por um tempo, ficou mais próximo por um tempo, mas desde o meio desse ano, não, que do meio desse ano, desde o começo desse ano, eu decidi voltar com os encontros semanais e aí fazer um conto ou um capítulo por semana e hoje a gente está chegando no penúltimo capítulo, que é o capítulo 13. Se você não assistiu algum dos vídeos, todos eles estão salvos, tanto na página do Facebook, quanto no meu blog. E aí, se você está chegando aqui pela primeira vez, quem sou eu, né? Então, assim, eu sou Duda, Duda Dória, eu sou baiana, de Salvador, psicóloga, arte-terapeuta e há 20 anos eu tenho esse livro e ele me acompanha. Esse exemplar, né, que está aqui na minha mão é um livro novo, que eu acabei ganhando e aí eu decidi ler ele de novo, sem nenhuma marcação antiga, mas o meu livro antigo, ele... vou pegar hoje para mostrar, porque vale a pena. Ele está bem aqui. Ó, o meu livrinho antiguinho, a primeira edição que eu tenho dele. Não sei se tem a data, não tem a data, mas ele foi muito lido e relido e marcado e estudado. Tem até umas coisas caindo aqui de dentro dele. E aí, assim, em meio a essa situação muito louca que a gente está vivendo no nosso país, vamos tentar abstrair um pouco e falar sobre essa história tão curta e simples e, ao mesmo tempo, que revela tanto e que é tão poderosa, né? Eu vou ler aqui a história rapidamente, só porque são pouquinhos parágrafos. E aí a gente segue. Oi, Fabi, oi, Thaís. Obrigada por vocês estarem aí. Vamos tentar fazer um encontro bonito hoje, né? Então tá, a história é a seguinte. A mulher dos cabelos de ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galho de nogueira preta. Um Brutamontes, que era filha do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa de se livrar dele, lhe deu uma mecha de seus cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadoria no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro e subiu em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas e, quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do cavoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo como nós vivemos pudesse mais uma vez estar em segurança. Oi, Goura. Oi, Ana. Que bom que você conseguiu estar aqui. Que legal. Então, a Clarissa, ela começa o capítulo falando... Ela tem uma frase que eu vou falar para vocês que eu achei super importante. Ela fala, o choro da mulher, o choro, né, sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Eu acho essa frase super impactante porque a gente tem uma tendência a não... demonstrar mesmo, né, a não deixar transparecer as nossas dores, as nossas dificuldades e uma série de coisas que a gente enterra e só aterra dentro da gente. E muitas dessas coisas são ouro, né, como isso que são os cabelos dessa mulher, que o conto fala, né, esse ouro que brota do chão. Então, tem muitas formas de olhar para essa história. A forma que a Clarissa escolheu é de falar sobre os segredos. E aí, ela segue dizendo, né, todas as mulheres têm histórias pessoais tão abrangentes e poderosas quanto a força espiritual existente nos contos de fadas. E aí, ela segue falando sobre essa coisa perversa que é, e difícil e problemática que é, que são os segredos, que é guardar o segredo. E aí, sobre isso, eu acho importante dizer, assim, que existe esse conceito junguiano que permeia muitas histórias nesse livro, que é o conceito da sombra. E a sombra é uma parte do nosso psiquismo que fica no nosso inconsciente, que fica num nível que a gente tende a não acessar e que tem uma força própria que quer se revelar através dos nossos sonhos, através dos mitos, através dos nossos atos falhos, através das nossas neuroses, né, daquelas coisas que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida numa tentativa de não deixar vir à tona isso que ficou lá na sombra. também se revela através das nossas explosões, quando a gente acaba reagindo, né, nas nossas reações. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo sempre que é assim, a sombra é a sombra. O que está na sombra, a sombra. E se você não revela o que está na sombra, aquilo vai seguir te assombrando. E os segredos, eles tendem a ocupar esse lugar de assombrar mesmo, né, porque a gente deseja esquecer, deseja enfiar lá em algum buraco isso. E por mais que a gente deseje esconder ou guardar ou não revelar, e aí por segredo, não precisa ser uma coisa muito escabrosa não, assim, a gente não está falando de nenhuma coisa assim muito terrível. Um segredo pode ser... Eu tive dificuldade de sentir afeto pelo meu bebê quando ele nasceu. E eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém. E isso não é uma coisa terrível, não. Hoje em dia a gente sabe muito bem que demora um tempo pra você conseguir fazer esse vínculo com o bebê que nasce. Não é todo mundo que tem essa coisa de bate e pronto, e aí amou e acabou. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes da vida que a gente deixa escondidinho lá num canto, joga pra debaixo do tapete, pode ser coisas até mais simples do que isso. Ah, eu estou num casamento aqui há tantos anos, mas eu não amo mais. E aí eu não falo sobre isso, eu não conto isso, eu não revelo isso. E isso vira esse segredo, isso que fica aí assombrando a gente nesse lugar de que se deseja o esquecimento. É muito importante a gente entender que revelar isso é liberdade, é libertar-se. E é disso que a Clarissa vem falar aqui pra gente. Uma forma muito didática, eu acho, de a gente entender isso sobre os segredos é olhar os filmes, as histórias, as tragédias aí. Em geral, existe alguma coisa, algum segredo ali que está não sendo contado e que causa aquela confusão toda e, no fim, acontece alguma coisa terrível, como, sei lá, no Romeo e Julieta, né? O segredo desse amor, desses dois e dessa impossibilidade do amor acaba gerando essa situação aí trágica no final. Outro dia eu estava assistindo uma série, The Fosters, uma série de adolescentes, mas muito interessante do ponto de vista da diversidade das famílias, assim, eu acho muito legal. Toda a confusão da série é por causa de algum segredo que não foi contado, alguma coisa que poderia ter sido dita e, em sendo dita, não ia ser uma coisa fácil nem simples. Provavelmente, as pessoas teriam dores e problemas ao fazer ver-se aquilo, né? Revelar-se aquilo, mas talvez os resultados não fossem tão trágicos e tão terríveis. Então, é disso que esse conto fala, ou pelo menos é disso que a Clarissa nos leva, né? Assim, nos faz olhar. Ela fala muito claramente que, para evitar a tragédia, revele o segredo. Ela fala isso aqui, ó. O modo de reverter um drama trágico num drama heroico está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. E aí, então, ela segue falando, assim, não há nada neste planeta ou neste universo que seja fora dos limites do perdão. Porque esse é o grande, eu acho, ponto, né, na questão do segredo, que é, a gente acha que não vai ser perdoado. E eu entendo que, em primeiro lugar, a gente precisa se perdoar de alguma maneira. Aquilo que a gente não está revelando é algo que a gente acha que é muito terrível. E aí, por não termos coragem de assumir nem para a gente mesmo, a gente acaba criando essa situação trágica. E aí, ela fala aqui uma coisa que eu acho muito bacana e que, no fim, é uma grande contradição da própria autora porque, em alguns capítulos atrás, ela fala do Selfie como um vilão. Aqui, ela fala muito claramente o Selfie não é uma força punitiva que corre por aí castigando as mulheres, homens e crianças. O Selfie é um deus selvagem que entende a natureza das criaturas. Muitas vezes é difícil para nós agir corretamente, em especial quando os instintos básicos, incluindo a sua intuição, estão isolados. Nesse caso, é difícil fazer especulações quanto às consequências antes do fato em vez de depois dele. A alma selvática tem um lado profundamente compassivo que leva esse fato em consideração. Então, ela vai nos dizer que a nossa alma, ela vem equipada para perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso não significa que a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que relevar tudo o que qualquer pessoa faz para a gente ou sei lá o quê. Isso significa que dentro de nós há amor suficiente para nos dar a nós mesmas para que a gente possa caminhar pelo mundo com mais liberdade. Acho que é esse o grande recado aí da questão do Selfie. E aí, ela tem uma frase que ela fala, essa frase me marcou bastante, assim, que ela fala sobre essa zona morta, né, que é onde fica esse lugar do segredo, porque daí tudo fica opaco nesse espaço onde o segredo fica guardado. E ela diz assim, a mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Porque não é possível passar pela vida guardando um segredo sem ficar psiquicamente exausta o tempo inteiro. Porque a gente está o tempo inteiro naquela ansiedade de que alguém vai revelar ou desvendar ou descobrir aquilo que a gente está escondendo. E por revelar, eu não quero dizer que a gente tem que sair contando para todo mundo o que a gente está sentindo, não. A gente precisa apenas encontrar um espaço adequado para isso. E aí, eu já estou adiantando, na verdade, o que eu ia falar no final. Que é assim, se você tem algo que está te mobilizando a ponto de você não querer lidar com aquilo e aí você transforma esse algo em um segredo. Existem várias formas de você poder revelar isso sem precisar necessariamente fazer isso público. Você pode revelar escrevendo para você mesma num diário. Você pode fazer uma confissão. Escolhe aí o seu guia espiritual e vai lá e revela para o guia espiritual que você tem. É um padre? Vai se confessar na igreja? Um pastor? Acho que funciona do mesmo jeito. Eu não sei como é que funciona em todas as religiões, mas chora no pé do caboclo aí alguma coisa e conta para essa energia espiritual aí que te guia e manda o segredo para um ambiente seguro onde ele possa ser acolhido. E isso é outro ponto que ela traz aqui na história. A importância que tem da gente escolher esse espaço seguro para poder o nosso segredo ser acolhido. Para que a gente possa revelá-lo de modo que quem vai escutar tenha ouvido para isso. Seja capaz realmente de receber isso de uma maneira continente. Claro que eu enquanto psicóloga vou sempre dizer que um espaço continente super importante é o espaço da terapia. Inclusive a gente se refere ao próprio espaço setting terapêutico como esse vaso mesmo. Um vaso sagrado um ambiente construído apropriadamente para esse para conter tudo que esse psiquismo precisa revelar. Mas não é a única possibilidade. Você pode escolher um amigo ou uma amiga que vai te dar esse suporte ou alguém da sua família ou como eu falei alguém que é para você uma referência espiritual e por aí vai. deixa eu voltar aqui para o livro porque eu alterei toda a ordem das coisas que eu ia falar aqui. Bom aí ela fala que a mensagem interior é profunda a de que a força da vida da bela mulher selvagem encarnada por seus cabelos continua a crescer a viver e a transmitir uma sabedoria a nível consciente mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. aí já não é só apenas a questão do segredo né mas é a questão de que a nossa alma ela é viva e se a gente enterra ela vai voltar a nascer porque não é um pedaço de pele morta é uma semente eu até lembrei disso outro dia né que tem uma frase que fala assim eles pensaram que a gente era queriam enterrar a gente mas esqueceram que a gente era semente e a semente vai sempre voltar a brotar e aí ela traz essa coisa do chorar né então se você chora você acaba regando isso daí e daí obviamente vai sair mais vida ela fala aqui é uma ideia bastante interessante a de que a força vital da mulher possa continuar a crescer mesmo que ela aparente estar sem vida trata-se de uma promessa de que mesmo sob as condições mais insubstanciais a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra embora apenas por algum tempo acho isso aqui muito interessante especialmente nesses tempos em que a gente está vivendo em que a gente fala muito sobre depressão sobre tristeza sobre dor e o quanto é reconfortante saber que mesmo por debaixo de tudo isso que nos oprime mesmo nesse momento da vida que que é uma opressão psíquica mesmo em que a gente está vivendo especialmente com tantos informações que a gente fica até meio sem conseguir fugir ninguém está mais em lugar nenhum hoje desacompanhado está todo mundo acompanhado por aquelas informações que estão ali brotando da palma da sua mão na hora que você está com seu telefone e tal então mesmo quando a gente está soterrado nisso tudo há algo que nos mantém íntegros e inteiros e se a gente pudesse voltar para esse lugar a gente vai sempre sair daí com um pouco mais de vida e de força bom deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui aí ela vai falar aqui sobre essa questão de quem vai escutar o segredo então assim quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão quando você fala sobre o que você está vivendo não deve depreciar isso e é uma benção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar com o coração como ouvido e que possa se retrair estremecer e sentir uma fisgada de dor no coração sem perder o controle parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele dessa forma a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original eu me lembrei em muitos momentos dessa história da Brené Brown que eu já falei sobre ela em algum outro momento e acho recomendo assim que quem puder quem quiser assista os vídeos em que ela fala ela fala sobre vergonha ela fala sobre a impossibilidade da gente abafar apenas os sentimentos que a gente não quer ter como tristeza dor medo quando a gente faz isso a gente abafa também os outros sentimentos junto e ela fala também tem uma fala dela que ela conta uma experiência que ela teve com a filha e ela fala sobre as amizades ela faz uma comparação das amizades com bolas de gude não vou me lembrar agora exatamente como é que é a história que ela conta mas é uma história muito tem muito a ver com isso do segredo de você contar algo para alguém foi isso que tinha acontecido com a filha dela ela contou algo para uma amiga e uma amiga foi lá e contou para outra pessoa e de repente todo mundo na escola ficou sabendo daquilo e ela ficou muito mal e aí tem toda uma questão de você poder escolher um recipiente adequado para aquilo que você quer revelar e isso é muito importante bom não tem muito mais o que falar aqui sobre esse capítulo porque eu acabei escolhendo falar bastante sobre a forma como a própria Clarissa trouxe o conteúdo então eu já vou deixar aqui um espacinho para quem quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta escreve agora porque é o tempo que a mensagem chega até aqui e eu vou terminando aqui de fazer os últimos comentários e aí eu posso tentar responder ainda aqui no vídeo senão a gente acaba ficando sem conseguir essa troca aqui ao vivo aí na página 475 ela fala o seguinte a guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique e do espírito essa é mais uma razão para revelarmos nossos segredos a revelação e a dor nos salvam da zona morta elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos podemos chorar e chorar muito e sair cobertas de lágrimas mas não manchadas de vergonha porque podemos sair daí mais profundas com o reconhecimento de quem somos e plenas de uma nova vida é de novo né então assim falar sobre segredos não é falar sobre coisas absurdas e escabrosas que a gente tem vergonha de contar é isso também mas não é só isso é falar sobre aquelas coisas por menores que sejam que a gente tem medo ou vergonha de expor é não falar sobre isso é permitir viver constantemente com essa sombra ali é nos assustando a gente vive o tempo inteiro nesse sobressalto revelar o segredo falar sobre ou se dispor a encarar isso que está nos assombrando não é necessariamente uma coisa fácil e que vai provavelmente nos causar grandes abalos por isso é importante o cuidado em saber escolher quem quando e onde revelar e também aceitar isso como parte de si como as suas marcas como as suas o que a sua história a história que você tem a gente vive hoje numa cultura que tende a plastificar tudo que a gente faz e a gente está vivendo numa época em que a gente não pode nem mais envelhecer então essa história é uma chamada muito interessante e muito importante para que a gente não tenha medo de mostrar as nossas marcas e aí pelas marcas a gente vai falar das nossas rugas das marcas que ficaram no corpo depois que a gente pariu de tudo aquilo que a gente viveu e que nos marcou a a Clarissa no final como a Fabi está falando ali ela nos nos oferece essa essa ideia né esse exercício do capote expiatório que é a ideia é você criar um casaco onde você vai costurando você vai ali marcando tudo que você viveu e que foi um baque na sua vida então tudo que foi duro que foi pesado e você vai colocando isso ali nesse casaco como uma forma de honrar de honrar esse momento da vida que foi tão duro nesses últimos capítulos ela tem deixado alguns exercícios né aí ela fala assim nessa parte do capote expiatório né que ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas baques e golpes da vida de uma mulher às vezes também os chamamos de mantos de combate pois eles são provas da resistência das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas é também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade não pelos anos mas pelas marcas de combate qual é a sua idade perguntam-me às vezes tenho 17 marcas de combate respondo geralmente as pessoas não se retraem mas começam alegremente a medir a sua idade pelas marcas de combate e aí é por isso que o o título desse capítulo são as marcas de combate porque ela ela nos chama para que no momento em que a gente se coloque e nos perguntem e ela fecha o capítulo falando isso que não reste nenhuma dúvida a respeito pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida se alguém lhe perguntar sua nacionalidade sua origem étnica ou sua linhagem dê um sorriso enigmático e responda sou do clã das cicatrizes é nenhuma de nós nenhuma passou pela vida é sem pelo menos uma cicatriz eu não fiz o exercício do capote ainda mas está aqui na minha lista anotada eu nem vou contar porque eu tenho certeza de que vai ter muita história aí para preencher eu acho que vou fazer uma manta estou pensando ao invés de fazer um capote estou pensando em fazer uma colcha uma colcha de de vivências e eu acho que o mais importante é que no momento em que a gente faz isso isso é uma forma de revelar você não precisa contar para ninguém qual foi o baque ou o segredo ou a situação o tropeço a cara no chão que você deu e que está marcado na sua vida mas se você transforma isso em arte isso também é uma forma de você mostrar o seu segredo para o mundo tirar ele desse lugar que é a sombra e colocar ele no mundo o meu pedido é se você fizer isso por favor compartilhe comigo porque eu vou adorar ver o seu capote ou a sua manta ou sei lá o que que você pode fazer para marcar a sua da forma a esses marcos da sua vida eu vou com certeza compartilhar o meu assim que eu o fizer se não há ninguém para poder me comentar nada então eu vou encerrar aqui o nosso encontro de hoje muito feliz com a suavidade que se instaurou instaurou nesse momento mesmo sendo um tema assim que fala tanto dessa coisa difícil que é de lidar que são os nossos segredos semana que vem vai ser o último encontro do livro mulheres que correm com lobos se vocês tiverem alguma ideia do que a gente pode fazer depois desse livro por favor já pedi essa sugestão vou pedir de novo deixa aí pra mim nos comentários e é sigamos todas nós do clã das cicatrizes tá bem juntas um beijo e até a próxima tchau